O que é isso? o já disse estava a frente eu está à espera tem que me levantar e a proteção o que está? o que é pessoal? o que é pessoal? a gente está no ar a gente está no ar e eu estou a falar no ar está no ar Adivinha Já, te vi cansar, rio Vem? E aí 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 Vamos lá. Alguém um gajo sozinho. Alguém um gajo sozinho. Alguém um gajo. 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 Alguém. Alguém um gajo. Alguém um gajo. Alguém um gajo. Alguém. Alguém um gajo. 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 Vai embaixo. Eu imagino que estou enganando para o Fucarraia. Não, não. Não pôde a sua dente. Vai virando a sua dente. Eu sou isleiro. Não faça mais um ponta não. Isso! Isso! E aí você come a uma dificuldade, aí você tem que fazer o salto. Vai virar um ponta. Não, não faça essa dente. Cuidado! evidence o o a o o o o o o o O que é isso? 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 O que é isso?